Faz quase um mês que a CPI da Covid terminou seus trabalhos com um relatório que pediu a responsabilização de Jair Bolsonaro por crimes decorrentes da atuação do presidente na pandemia. Um período em que toda a agitação política causada pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre ações e omissões do governo na crise sanitária foi esmorecendo. Para que os trabalhos não caiam no esquecimento, alguns senadores agem junto aos órgãos que têm o poder de responsabilizar autoridades diante da tragédia de quase 613 mil mortos. Eu sou a Letícia Arco Verde e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 23 de novembro de 2021. Dia em que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado aprovou um requerimento de convite do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Os senadores querem que o chefe do Ministério Público Federal compareça para explicar os encaminhamentos que deu ao relatório final da CPI da Covid. Relatório que traz as conclusões dos trabalhos da CPI, mas que é apenas uma recomendação. Afinal, a CPI não denuncia formalmente, não julga nem pune. Quem faz isso são outros órgãos. E os senadores estão agora justamente se mobilizando para que esses órgãos façam alguma coisa. Esse requerimento foi apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues, que foi o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI terminou seus trabalhos no fim de outubro e entregou o relatório ao Augusto Aras no dia 27 daquele mesmo mês. O relatório final atribui crimes a 78 pessoas e também tenta responsabilizar duas empresas. Desse total, que são alvos de pedidos de indiciamento, 13 pessoas têm direito ao foro privilegiado e por isso têm seus casos analisados pela Procuradoria-Geral da República. É o caso do presidente Jair Bolsonaro e de ministros e parlamentares, que são investigados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E também do governador do Amazonas, Wilson Lima, que já é réu num processo sobre contratos na pandemia e é investigado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar agilidade necessária à apreciação dos fatos, apurados por vossas excelências, e dar a qualificação jurídica que, porventura, possamos encontrar e seja civil e penalmente administrativamente punido isso. Esse que você ouviu é o Aras no dia 27 de outubro, na audiência em que ele recebeu em mãos o relatório. Estão presentes dez senadores, entre eles o Randolfe, vice da CPI, o Omar Aziz, presidente da comissão, e Renan Calheiros, que foi relator dos trabalhos. Além do Aras, ao longo das últimas semanas, os senadores da CPI também têm entregado o relatório que reúne os resultados a outros órgãos de investigação. Na segunda-feira, por exemplo, Aziz e Randolfe foram levar o documento no Ministério Público do Amazonas, que é quem investiga pessoas sem foro ou envolvidas na crise da falta de oxigênio no Estado, como, por exemplo, o ex-secretário de Saúde da época. Essas entregas visam tanto abrir novas frentes de investigação, quanto reforçar as frentes que já estavam em curso antes mesmo da CPI acabar. Várias suspeitas levantadas pela comissão já eram públicas, e várias apurações em órgãos de controle já estavam em andamento quando a CPI acabou e divulgou seu relatório. Órgãos como o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União já estavam de olho nas irregularidades. Já se debruçavam, por exemplo, sobre o caso Covaxin, no qual há suspeitas de corrupção na compra de vacinas. Existe, inclusive, uma investigação aberta pela própria Procuradoria de Aras, que apura se o presidente Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação por não ter agido quando ficou sabendo de suspeitas em torno do contrato da Covaxin, o imunizante indiano. Na época em que esse inquérito foi aberto, em julho, Aras tentou dizer que só poderia pedir a investigação depois do fim da CPI, mas foi forçado pelo Supremo a se posicionar. Essa apuração foi prorrogada por mais 45 dias nessa terça-feira, pela ministra Rosa Weber do Supremo. Bolsonaro então segue investigado criminalmente, sob suspeita de se omitir diante de irregularidades na compra de vacinas. No dia seguinte ao recebimento do relatório da CPI da Covid, o Augusto Aras abriu uma apuração preliminar sobre os fatos atribuídos pela comissão ao Bolsonaro e aos outros nomes com foro privilegiado. Essa apuração preliminar é um tipo de procedimento prévio que antecede uma investigação formal e tem caráter meramente interno no Ministério Público. Ou seja, não sofre cobranças de um juiz como costuma acontecer em apurações normais. Augusto Aras é criticado na comunidade jurídica por blindar o governo e tomar decisões alinhadas a Bolsonaro, que o indicou para o cargo. Especialistas na área de direito dizem que a abertura dessas apurações preliminares contra Bolsonaro e seus ministros, como Aras fez no caso da CPI e em outras suspeitas, são uma forma de mostrar trabalho diante de pressões que ele recebe de parlamentares e entidades que acionam o Supremo. Mas muitas vezes, segundo esses críticos, ele faz isso para evitar a abertura de inquéritos oficiais. No requerimento aprovado para chamar o Augusto Aras na comissão do Senado, o Randolph Rodrigues disse que o Procurador-Geral tem 30 dias para tomar providências cabíveis sobre o relatório da CPI. Antes do término da comissão, o Augusto Aras disse que ia analisar o relatório nesse prazo. Nesta terça, a Procuradoria-Geral da República informou que o Aras vai se manifestar no dia 27 de novembro sobre o andamento dessa análise. Esses convites para ir a comissões do Congresso e dar explicações são parte da estratégia dos senadores para pressionar o Aras e tentar impedir que o resultado da investigação da CPI, em especial sobre o Bolsonaro, não dê em nada. O relatório da CPI busca mostrar, ao longo das suas mais de mil páginas, que o presidente da República atuou deliberadamente em prol da disseminação do novo coronavírus. Isso se deu sabotando medidas de isolamento social, colocando em dúvidas a segurança das vacinas e o uso de máscaras, atrasando a compra dos imunizantes, entre outros. Essas atitudes fizeram os senadores citarem o presidente como suspeito de ter cometido nove crimes. Sete deles são crimes comuns, que podem resultar em prisão. Epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas e prevaricação. O relatório também cita crimes contra a humanidade, que estão descritos no Estatuto de Roma, um tratado internacional assinado pelo Brasil, e crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade são atos praticados por determinados agentes públicos que desrespeitam a Constituição ou são contra a administração pública. São crimes que não resultam em prisão, mas são passíveis de impeachment. O relatório coloca várias atitudes de Bolsonaro como exemplos de crime de responsabilidade, como a minimização da gravidade da Covid-19 e a ênfase em medicamentos ineficazes contra a doença. Também cita a incompatibilidade com a dignidade e a honra e o decoro do cargo. Os senadores conversaram com profissionais do direito que pretendem usar os resultados da investigação para embasar mais um pedido de impeachment contra Bolsonaro. Esse pedido deve ser protocolado na Câmara em 8 de dezembro, assinado por parentes de vítimas da Covid e nomes como Miguel Reale Jr., que assinou o pedido que levou ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Tem mais de 130 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro na gaveta do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é responsável por dar andamento ou arquivar esses pedidos. Ou seja, se o Aras é um agente fundamental no caminho para a responsabilização criminal do presidente, o Lira é um agente político numa eventual responsabilização por crime de responsabilidade. Com o fim da CPI, o presidente da Câmara focou suas energias não em comentar o seu papel nesse processo, mas sim em criticar a CPI por ter incluído deputados federais na lista de indiciados. Ele fez um discurso na Câmara no dia 27 de outubro sobre esse tema. É inaceitável, repito, inaceitável, a proposta de indiciamento de deputados desta Casa no relatório daquela comissão parlamentar de inquérito, instituída com a finalidade, prestem atenção, de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Deputados como o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e a bolsonarista Bia Kicis foram incluídos no relatório da comissão por disseminação de desinformação sobre a pandemia, considerada pela CPI uma forma de incitação ao crime. Depois do fim da comissão, os senadores não entregaram o relatório à Lira, embora tenham comentado ao longo da investigação que pretendiam fazer isso. Lira tem apoio do Palácio do Planalto e atua no Congresso para avançar projetos de interesse do Bolsonaro e para blindar o governo de eventuais investigações. Ele é um dos operadores do Orçamento Secreto, um esquema de distribuição de verbas públicas a parlamentares fiéis ao governo. Isso é feito a partir de uma emenda do relator, um tipo de emenda que foi barrada pelo Supremo pela falta de transparência. Ele já disse muitas vezes que não tem intenção de dar andamento ao impeachment do presidente da República. Mesmo grupos que defendiam o impedimento de Bolsonaro desde o início da pandemia têm deixado de levantar essa bandeira. Um protesto da oposição que estava previsto para o dia 15 de novembro, por exemplo, acabou cancelado. E há menos de um ano das eleições de outubro de 2022, a chance de abertura do impeachment está praticamente descartada. Fica cada vez mais distante na medida em que o governo mostra ter base suficiente no Congresso para barrar um processo e a agenda dos pré-candidatos à presidência se impõe no debate público. Depois do fim da CPI, os senadores criaram uma Frente Parlamentar do Observatório da Pandemia. Isso para acompanhar os desdobramentos do relatório e para continuar a monitorar a condução do combate à Covid no país. É também uma forma de tentar manter vivo o trabalho da comissão, impedir que ele caia em esquecimento, agora que não está mais no debate público a partir das sessões e depoimentos que tomaram conta das redes sociais e do noticiário de política. Em 2022, com a chegada da campanha eleitoral, as tentativas de punir Bolsonaro não devem mais ser feitas via Congresso ou via Justiça, mas sim via cobranças dos candidatos que vão tentar tirá-lo do Palácio do Planalto. O mais provável, portanto, é que o julgamento do presidente não seja feito na Justiça ou no Congresso. O mais provável é que ele seja julgado pelas urnas. Daqui a um mês, em 23 de dezembro, o Congresso entra em recesso. E a Câmara e o Senado estão discutindo propostas que o governo e os parlamentares querem resolver antes da virada do ano. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, o que está sendo debatido de mais importante? Bom, acho que a gente pode começar falando desse assunto, que é talvez o principal tema discutido lá em Brasília nos últimos meses, que é a PEC dos Precatórios, que já foi aprovada na Câmara e está agora no Senado. A PEC dos Precatórios, basicamente, propõe uma mudança nos pagamentos de dívidas judiciais do governo em 2022 e também uma manobra para mudar o cálculo do teto de gastos no ano que vem. Para resumir, o que ela faz é abrir um espaço adicional no orçamento de 2022, que está estimado pelo governo em pouco mais de R$ 100 bilhões. Ou seja, tudo isso vai ser dinheiro para o governo do presidente Jair Bolsonaro gastar em ano eleitoral. Além disso, a gente tem a medida provisória do Auxílio Brasil, que é o programa que veio para substituir o Bolsa Família. Como foi publicado por medida provisória, o programa já está valendo e os pagamentos até começaram na semana passada. Mas para virar lei e não caducar, o Auxílio Brasil precisa ser aprovado na Câmara e no Senado até o dia 7 de dezembro. E, por fim, outro tema importante que está sendo discutido é o futuro das emendas do relator, que são aquelas emendas parlamentares pouco transparentes, bastante usadas em negociações entre o Executivo e o Legislativo e que foram suspensas esse ano pelo Supremo Tribunal Federal. E qual a urgência desses temas? Bom, a PEC dos Precatórios é um tema que está sendo tratado com uma certa urgência lá no Congresso porque muita coisa está pendente dela. Então, por exemplo, o governo conta com esse texto para ter dinheiro para ampliar o benefício do Auxílio Brasil para R$ 400,00. E, basicamente, as conversas sobre o orçamento do ano que vem como um todo também estão suspensas esperando para ver se essa PEC vai ser aprovada e qual vai ser a cara dela se isso acontecer. Já no caso da medida provisória do Auxílio Brasil, você tem também uma certa urgência para aprovar tudo nas duas casas até o dia 7 de dezembro. E, no fim, tem duas coisas que dependem dessa aprovação. Uma delas é a aposta do Bolsonaro na área social para as eleições do ano que vem. E a outra é o futuro dos próprios beneficiários do programa. Por fim, a questão das emendas também é importante porque ela vai ajudar a gente a entender como que vão acontecer as negociações entre o governo e o Congresso a partir de agora. Então, é importante a gente ficar de olho em tudo isso até o final do ano. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br A Venezuela teve, no fim de semana, eleições regionais que deram uma série de vitórias ao governo do atual presidente, Nicolás Maduro. E também trouxeram algumas novidades em relação a disputas anteriores. O repórter especial João Paulo Charlô explica melhor para a gente. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. A Venezuela realizou, no domingo, uma mega eleição para renovar os 23 governadores estaduais, os mais de 300 prefeitos e uma porção de vereadores e deputados em assembleias regionais. O resultado, sob todo ponto de vista, é um triunfo esmagador para o governismo do presidente Nicolás Maduro e uma derrota enorme para a oposição. O problema é que ninguém sabe ao certo o quanto essa eleição foi ou não foi limpa. Ela teve uma novidade importante, é verdade. Essa foi a primeira vez em 16 anos que observadores eleitorais estrangeiros acompanharam de perto uma eleição venezuelana. De forma geral, as constatações desses observadores são positivas. Eles dizem que as eleições foram justas. Porém, as ressalvas também são importantes. A principal delas diz que sem um judiciário realmente independente, não dá para dizer que uma eleição é de fato justa e livre. Então, como há críticas e elogios nesse relatório, eles acabam municiando os dois campos, o campo governista e o campo oposicionista, com argumentos que, pinçados, são verdades parciais, mas que nunca oferecem um retrato inteiro da cena. Eu conversei hoje cedo com uma dirigente do partido de oposição Voluntar Popular, Adriana Pichardo, e com uma deputada governista do PSUV, que é o Partido Socialista Unificado da Venezuela, a Tânia Valentina Dias. É impressionante como cada uma faz uma leitura completamente oposta da outra sobre um mesmo fato. Olha, o que fica de concreto é a vitória do chavismo ou do governismo nas mãos do Maduro. Porém, essa eleição teve um baixo índice de comparecimento, pouco menos de 42% dos eleitores votaram, e as suspeitas de que a disputa não foi limpa persistem. Ao que tudo indica, a eleição tem fatores positivos, como a volta dos observadores e também o fim do boicote da oposição, que já durava desde 2017. Mas não dá para dizer que ela encerra os problemas políticos e coloca a Venezuela numa nova fase. Das tentativas de manter vivos os resultados da CPI da Covid, passando pelos temas que mobilizam o Congresso no fim do ano e terminando com a eleição na Venezuela, durma com essa. Com o roteiro de Letícia Arco Verde, produção de Conrado Corceletti, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlô e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até. Tchau, tchau.